Tem gente que acha que em Palma não tem aquela famosa quitanda, né, aquele lugar onde você encontra de tudo e mais alguma coisa. É, chega num lugar de só ter macarrão, não, aqui nessa quitanda, chamada quitanda do leão, tem coisa que você duvide. Vamos lá! Chico, Chico! E eu estou aqui com o proprietário, meu amigo Leão. Leão, me diga uma coisa, o que que aqui não tem? Porque eu tô rindo que tem cunha de pau, né? Tem cunha de pau, tem pilão, tem bucha. Olha, tem aquelas buchas, eu mostro lá, amigão. Aquelas buchas, pra quem não sabe, isso aí é o que nós usávamos pra tomar banho antigamente, não era? É desse jeito. Aqui tem a chaleira, a panela de ferro. Panela de ferro, olha isso aqui. Essa aqui, rapaz, mas pesa. Tu é doido. Isso aqui, mamãe fazia demais o café de cedinho, né? E também, esquentava água pra pelar o frango. Ali tem a tábua pra cortar a carne, não falta nem a carne, né? Não, a carne nós vamos arrumar. Olha, o que que tem mais? Pipa. Tem pipa. Tem pipa, aqui tem produto pra pesca. Olha aí, se você é bom de pesca, aqui tem até, olha, as iscas, a isca artificial. Se não tiver, se não tiver o peixe pode comer até a isca, né? Que é o formato de um peixe. É, aí vai ficar fisgado, né? Que cara mais engraçado. Mas me diga uma coisa, olha só, lamparina, mano. Lamparina, isso aqui é umas coisas de antigamente, né? Que hoje não usa ainda muito. Olha aqui um birimbau. Olha o capoeirista aqui, ó. Birimbau, tam, tam, tam. Birimbauzão. Me diga aqui. Olha o chucaio. Tem um amigo meu que passou a usar isso aí pra poder avisar antes de chegar em casa. É, é perigoso, pede o pano, né? Me diga uma coisa, eu queria ver as plantas medicinais que você tem aqui. Você tem casca aqui, não tem? Tem, tem vários tipos de casca aqui. Vamos embora ver essas cascas agora, vamos lá. É ali, é? Buxinha paulista. A paulista. Dizem que isso aqui é bom pra sinusite, né? Pra sinusite. Olha, tá vendo? É verdade. O que mais que nós temos? De imburana. Imburana. Pra colocar na pinga. Muito bom. Pra quem gosta de tomar uma já temperada, viu Birimbauzão? É, aqui tem a semente da moringa. Olha só, pra quem duvidava tem bainha pra foice também. Tem bainha pra foice. Olha aí, tá vendo? Vou falar lá no leão que tem. Pois tem mesmo. Que tem de tudo um pouco. Nós estamos aqui, ó. Olha aí. A moça. Pra quem gosta de uma loquina, né? Pra bainha pra foice. Quem gosta de uma foice. Quem gosta de um randô roçado. Você tá doido. Aqui tá no jeito, viu? Vamos embora explorar aqui mais, Magnaldo. Nosso amigo nenhum vai acompanhando. Eu quero dar uma olhada aqui no geral, tá assim? No geral. Aqui nós temos panela de alumínio. Olha aquele, 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 aquele chapéu. Não tem que, porque a pessoa diz que, os cabatinhos lá no Nordeste tinham o nome de chamar chapéu de auge. Isso é mentira, não é não? Isso que é porque cabe... Olha, cabeça de boi pra vender. Tá vendo? A cabeça do boi. Se você quer botar uma cabeça de boi, tem gente que disse isso aqui é o ex-morador da casa. Mentira, né? Porque tem gente que diz isso. Aham, sim. Aham, sim. Isso aqui é o quê? É o, é o cipó escado que pô chama. Cipó escado. Isso aqui é bom pra coluna. Ih, é? É. Coluna, diarreta. Pra coluna é o seguinte, você bate na coluna, até ele estirar, se ele estiver retinho, aí tá... Aí fica bom, né? Coluna assarada. E tem farinha também, ó. Farinha seca. Farinha seca. Farinha de púba. Farinha de púba, muito boa. Muito boa. Deixa eu experimentar. Só um caruzinho. Hum! Boa, né? Essa é boa, viu? Boa toda. Isso pra quem tem um dente furado é a cura. Ele entra dentro do dente, o caba morre de cela. O caba morre de cela. O caba morre de cela, o caba morre de cela. Boteco do leão. Ô, caba, véi. Taca a moda aí. Cripe cura com limão, juro beba é pra azia, do jeito que a coisa vai, a quitanda do leão vira drogaria. Eita, rapaz, uma salva de púba. Vocês tão vendo? Gente, para, mas não é só um negócio de botique, de drogaria, coisa Chico Supermercado, não. Tem uma botique do leão que você encontra de tudo um pouco. Chico, Chico. Chico Budega na feira é de lá. Arroz, papai. Chico Budega na feira. Chico, Chico. Chico, Chico.